O evento teste acontece em meio a preocupações que cercam as águas poluídas da Baía de Guanabara, mesmo local onde a competição de vela vai ser realizada daqui a dois anos. O comitê organizador local e a Federação Internacional de Vela disseram que os últimos testes de qualidade da água aconteceram no dia 1º de agosto e os resultados atenderam as normas brasileiras e internacionais. Além da análise da água, a competição vai ter diversas funções nesta semana. Os estrangeiros vão poder conhecer as cinco raias onde vão acontecer as regatas e as estruturas para o evento também vão ser avaliadas. No domingo, duas classes olímpicas iniciaram suas disputas, a FIM e a RSX. As outras oito classes vão iniciar suas tarefas nesta segunda-feira. Entre os brasileiros na competição estão o campeão mundial Jorge Zarif, na FIM, e o líder do ranking mundial na RSX, entre os homens, Ricardo Winique. O Aquece Rio International Sailing Regata acontecerá até o próximo sábado, dia 9 de agosto.